Eu fui carneiro, eu sou leão De domador, virei a fera Eu fui as lágrimas, eu sou o riso Eu fui a água, eu sou a pedra Ontem eu queria, eu sou querido E se amava, eu sou amado Eu fui o palco, eu sou plateia Eu fui o alvo, sou o atirador De domador, virei a fera De caçador, virei a caça De pescador, virei a pesca Eu fui a água, eu sou a pedra São as coisas da vida São as coisas do mundo São as coisas da vida Elas modificam tudo Ontem eu queria, eu sou querido E se amava, eu sou amado Eu fui o palco, eu sou plateia Eu fui o alvo, sou o atirador De domador, virei a fera De caçador, virei a caça De pescador, virei a pesca Eu fui a água, eu sou a pedra Eu fui o palco, virei a pesca E se amava, eu soushot Eu fui o palco, virei a pesca Legenda Adriana Zanotto